O dia 25 de novembro é lembrado por ser o dia mundial contra a violência à mulher. A Caritas de Ocesano Januari está com um projeto de formação de pessoas para serem multiplicadores. O objetivo é pôr um fim à violência contra as mulheres. Então, o dia 25 de novembro é o dia internacional de luta pelo fim da violência contra a mulher. Este dia foi instituído pela ONU, no ano de 1999, em homenagem às irmãs dominicanas que foram assassinadas pela ditadura daquele país. Vocês sabiam que, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas no Brasil? Então, a Caritas vem desenvolvendo, desde 2014, uma campanha Paz na Família e na Comunidade pelo Fim da Violência contra a Mulher. Essa campanha tem o objetivo de realizar ações em rede. A mulher agredida é propensa a faltar ao trabalho, está mais propensa à depressão, ao estresse. E a Caritas e o Concep da parte alta de Januária estarão realizando, dia 26, um momento de formação para multiplicadores. No dia 26, a partir das 19h30, a gente vai estar no Viva Vida com a participação da doutora Bruna, delegada da Delegacia Especializada da Mulher. Neste primeiro momento, serão os multiplicadores desta campanha, as lideranças. Então, todos e todas que quiserem abraçar esta causa junto com a gente, poderão estar procurando a Lurdinha e a Socorro do Concep da parte alta. Às 19h30, no Viva Vida. Então, este primeiro momento será a elaboração de propostas para serem trabalhadas na campanha. As pessoas que já foram convidadas e que pretendem ir, que pretendem estar junto com a gente nesta luta muito importante, podem procurar a dona Socorro e a Lurdinha, que é a presidente do Concep da parte alta.